Oi galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira e eu sou o Pietro Montez e hoje nós fizemos um vídeo top, topzera pra vocês que eu mostro quase todos os meus, os brinquedos. Ah, você vai mostrar brinquedo? Mostrou o teu quarto? Eu mostrei quase todo o meu quarto. Quase todo? E aqui tá meu espinho que eu mostrei no vídeo. Ah é? Você vai mostrar a Spinner? É. É isso aí galera, assista o vídeo até o final aí, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar aquele like top mesmo e apertar o sininho das notificações que tá aqui embaixo. E compartilhar com a galera aí. É. Bora pro vídeo? Também tem que seguir lá no meu Instagram. Ah, lá no Instagram. É. É isso aí galera, nós vamos deixar o link do Instagram aqui na descrição. Segue lá, dá um like lá é lá que fala, é curtida. Dá uma curtida lá no nosso foto top do Pietro lá. E aí cara? Hoje eu vou mostrar pra galerinha o nosso ventilador. Mas o seu... Ah, ventilador. Ventilador você tem... Ah, tem brinquedos. Que brinquedo? Olha o tanto de brinquedo. Que brinquedo? Olha o tanto de brinquedo no meu quarto. Ah? Olha o tanto de brinquedo ali ó. Meu Deus do céu, mas tá uma bagunça o teu quarto hein. É que eu tirei tudo do lugar. Mas tá louco cara? E essa barulheira aí? Ventilador é que você não para de mexer, né? Olha, lembra que a gente mostrou esse... A gente já passou esse ventilador? Olha lá, eu tô molhando. Agora ele anda. Ué? Tá andando. Tá andando? Esse ventilador é maluco, né? É o ventilador maluco, eu vou espirrar a água. É, fica molhando aí o chão aí, a tua mãe vai brigar com você. E essa bagunça? Cara, olha a bagunça. E essa casinha aí? É legal também. É? E o que mais você tem aqui? Nossa, olha... Cara, quem foi que organizou aqui hein? Hã? Olha a bagunça que tá aqui, esses brinquedos aqui bicho. E quem que organizou isso aí? Olha a bagunça disso aqui velho. Hã? O que você tem aí? Um avião. Ixi, eu pisei no ventilador aqui. Quase quebra o ventilador? É. Olha, opa, esse daqui é meu avião. Avião? Nossa, mas que bagunça. Eu tenho mais ali em cima. Aonde? Nossa, avião também que não cabe mais. É brinquedo aqui que tá louco, hein? Olha quanto... Eu gostei do Fusquinha. Olha o Fusquinha. O Fusquinha azul? Fusquinha. O que que é? O Chase, tá ali aqui? O Chase. O Chase? É. O Chase. Olha, ele tem uma pistola de solta a bolha. Sabe que funciona, Petro? Eu não sei ainda se funciona. Não sabe ainda? Não. Acho que ainda funciona, hein? É, vamos testar esse aqui? Vamos lá. Sabe que solta a bolha? Acho que vai. Não solta a bolha. É que acabou ali o negócio de bolha. Ah, tem que colocar água aqui nesse frasquinho, né? Água e sabão. Água e sabão. Ah, o que nós vamos fazer? Vamos brincar com isso aqui depois. Legal, cara. Eu nem sabia que tinha esse negócio aqui. Olha o meu carro novo que a gente comprou. Que carro novo? Qual que é esse aí? O carro do Chase. Do Chase? Mas esse aqui não é o Chase? Ou é só pra... O Chase... Você trocou o Chase... Você colocou o Zuma no lugar do Chase, cara? Tem mais aqui, ó. Ah. Tem mais um aqui. Meu Deus, mas esse aí dá uma bagunça mesmo, hein? E qual que é esse aí? O do Lobo. Esse é do Lobo? Mas cadê o Lobo? O Lobo tá... É que o vovô achou uma caixa. Ele achou. O vovô, o que deu pra você isso aí? É, o vovô me deu. Sabia que aqui dentro tem umas coisinhas legais? O que que tem aí? Aqui dentro... Vamos lá na sala pra mostrar isso daqui. Isso daqui tem uma coisinha legal. Lá na sala? Vamos. Então vamos embora. O que que você queria mostrar aqui? Mandou um nozinho aqui na sala. O que que é isso? Dominó. E você sabe jogar o Dominó? Cheio. Deixa eu só... Pai a caixa que a gente vai jogar agora. Quem vai jogar? Você e eu. Eu não sei jogar esse negócio. Eu não sou... Eu não jogo. Vamos jogar só um pouquinho? Só um pouco. Olha o tanto de Dominó aí, ó. Olha o Dominó. Vamos jogar um pouquinho? Mas não sei jogar. Sabe sim. Sei não. Sabe sim. Não sei. Sabe sim. Não sei. Vamos jogar então. Vamos jogar só um pouquinho ali. Eu vou perder pra você. Olha aqui. Olha o que eu encontrei. O que que você encontrou? O que que é isso aí? Esse daqui é o... É de pular. É de pular? É... É... É pra pular. É o... Eu não me lembro qual é o nome, mas é gigante. Gigante? Então agora vamos lá começar. Eu só tenho que virar tudo daí. Eu vou dar uns pra você. Fica com a tampa que eu fico com a caixa. Tá bom. Então tá bom. Você já espalhou esse troço aí? Eu vou. Não vou dar chance, hein? Eu também não vou dar chance. Tô te avisando. Você ganhou, é? Ganhou o jogo. Fechou o jogo. Fechou com qual peça? Essa aqui? É. Essa? É... Tá ficando bom nesse jogo aí, cara. Eu não falei que eu era bom? Ah... Agora... Cara, o que você tá fazendo aí no chão, velho? Ué, agora eu vou mostrar uma brincadeira. O que que você vai mostrar? Eu não quero ver nada. Spinner? Esse é o spinner que toca música. Esse é... Musical? É, aqui tá o botãozinho dele. Eu vou sair de perto. Eu tô... Ó, olha que botãozinho. Hum, é verdade. Aqui é onde sai o som. Esse é o alto-falante dele. E aqui é onde que é pra carregar. É, tem o USB dele. E ele é por Bluetooth. Eu tinha um desse antes que era azul. É, o que aconteceu com ele? Quebrei tudo. Brincadeira, hein? O que que eu já ensinei sobre cuidar dos brinquedos? Eu quebrei todos os meus spinners, mas agora eu não tô quebrando não, hein? É, tá aprendendo a cuidar agora, é? Agora eu vou mostrar outra spinner, que é tipo igual a esse. Tem outra spinner? É igual a esse, só que esse aqui, ó. Esse daqui é igual a esse, só que é diferente. Esse daqui não toca música. Esse daqui é um spinners que brilha no escuro e ele também brilha, esse daqui no escuro. Brilha no escuro os dois? Uhum. É? Eu tenho um monte desses daqui. Tem monte? Deixa eu pegar aqui. Ah, tem um monte de nada. Olha o outro aqui. Esse daqui é igual a esse, só que tá sem as bolinhas porque tá nesse daqui. Ah, esse daí é só pra você mudar a cor do spinner? Esse daqui é o branco. Substitui aí, coloca as paradinhas. E esse daqui é o que eu ganhei de brilha. Ah, também é a mesma coisa? É, é a mesma coisa. Aqui eu também tenho um outro que é um quebrado que eu tinha, que eu quebrei tudo. Ah, esse você quebrou, mas também é a mesma coisa. É só pra substituir eles. Olha, é igual os dois. Agora eu vou mostrar o spinner raro. Raro? É. Qual que é raro? Isso aí é raro? Olha, isso aí é cinco pontas. É, parece uma estrela, ó. Parece uma... Eu sei que eu fiz com isso, parece uma estrela. Parece uma estrela, ó. Agora eu vou girar. Olha a velocidade dele. Show, né? Ó. Bom, né? Assim. Hum. Também, ó, tem outro spinner que o Gabriel, ele doou pra mim. Ah, o Gabriel tá fazendo doação de spinner agora? É, ele doou os spinners aqui na minha e ele caiu aqui. Aqui, ó. Esse verde aí? É, esse verde é eu... Lá, quando eu fui encontrar esses aqui, esses spinners aí, eu encontrei um igualzinho a esse. Ah, é? Agora eu vou mostrar um raro que ninguém tem. Como ninguém tem? Tem um raro aqui. Ah, duvido. Esse daqui eu não posso mostrar que é raríssimo esse daqui. Qual que é esse? Capitão América. Esse do Capitão América? Olha, dá pra hipnotizar, vou te hipnotizar. Ah, vai nada. Eu tô ficando, tô ficando... Vou dormir, vou dormir, vou dormir. É, dá pra hipnotizar. Dá pra hipnotizar, é? Papai, eu sabia que existe na internet um spinner que hipnotiza... Hipnotiza? É, de verdade. Ah! É verdade. Não criei, é verdade? E agora tem o outro que é do Gabriel, que é esse aqui. Que é do Gabriel? Esse aí também é do Gabriel? É. Ele doou pra mim também. Esse daqui não gira tanto, ó. Não gira isso aí? Ele não gira tanto, ó. Por quê? Porque ele tá... É que ele precisa de um pouquinho de óleo no motor. Ah, tem que lubrificar, né? É, tem que colocar um pouquinho de óleo. É, tem que lubrificar. E agora tem o spinner legal, e eu vou ver se acabou o spinner, se não... Qual que tem aí ainda? Poxa, não acaba mais tirar esse negócio dentro dessa caixa aí, cara. Agora tem o spinner que o vô, ele achou uma caixa. Lá que o vô achou a caixa, lembra? Hum. Que vem aquele spinner lá. Por quê? E esse aqui é da caixa. É, mas esse aí tá faltando uma paradinha. É, agora ele faz assim, ó. Tá tudo desbalanceado aí, ó. Um dia eu vou pedir pra você tirar essas paradas daqui. Ah, consertar ele? Deve ficar bom. Que nem esse daqui, sem as paradinhas. É, mas essas paradinhas é o peso pra fazer ele girar, você sabia disso? É? É. Só que tem que encontrar. Agora tem um spinner novo. Qual que é? Que ninguém tem. Como ninguém tem? Que eu não posso mostrar. Eu tô vendo. Não dá pra ver, hein? Eu tô vendo. Agora não dá pra ver, não? Sabe qual é? Ah, esse vermelho aí. Olha como ele gira bem rapidão. Esse é potente. É tipo esse daqui, é potente os dois. É. Esse daqui são os mais dois raros que tem. Até esse é raro. Esses três são raros. São raros? Esse também é raro. Ah, são raros nada. Até esse é raro aqui. É raro? Raro esse daqui. Ah, é raro. Pensei que é raro. Ó, gente. Os raros são esses aqui, ó. Qual que são raros? Esses aqui são raros. São raros? É. São todos os spinners raros. Esse daqui, gente, é um pouquinho desbalanceado. Porque ele treme, não. Ó como ele treme muito, ó. Eu só vou segurar. Ó como ele treme. Não vejo nada. Ó, aqui pela frente dá pra ver bastante que ele treme, ó. Deixa eu só girar ele bem rapidão aqui. Ó. Pera, eu vou... Ô, meu Deus. Esse daqui tá parando. Deixa eu ler ele aqui. Pronto. Todos estão ligados aqui. Ó, quem parar vai perder. Ó, esse daqui tá parando. Ó, esse daqui tá parando. Ih, mas temos aí fraco demais, né? Ó, mas ele parou. Então tá fora. O branco parou. É, o branco tá fora. Isso aí é o azulzinho que você falou que é raro, mas é fraquinho, hein? É, ele é... É que eu virei ele de... Eita, eles todos estão parando. Eles não podem parar. Não pode parar. Ah, é? Não pode parar. É, não para. Até esse tem que girar. Vai, gira. Gira tudo. Ah, não pode parar. Ah, não pode parar. 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 Eu girei quase... Eu girei quase... Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar.